Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o jacaré-poiô Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o jacaré-poiô Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o jacaré-poiô Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, sou o jacaré-poiô Vamos lá, criançada! Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o jacaré-poiô Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o jacaré-poiô Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, sou o jacaré-poiô Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o jacaré poio É tão bom, 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 bom Quem quer pão, 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 pão Bom estar contigo na televisão É tão bom, 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 bom Quem quer pão, 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 pão Bom estar contigo no meu coração É isso, é isso A gente já pulou, brincou Ficamos juntos dia a dia A gente se multiplicou E dividimos alegria A gente sabe que viver É muito mais que uma aventura A gente sabe que vencer É pra quem sonha e quem procura A gente brinca de esconder Nem sempre a gente faz de conta Um dia a gente vai crescer Do mundo a gente toma conta A gente quer o azul do céu E o sol brilhando com certeza A gente quer da vida o mel Tão puro feito a natureza É tão bom, 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 bom Quem quer pão, 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 pão Bom estar contigo na televisão É muito bom estar com a gente É tão bom, 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 bom Quem quer pão, 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 pão Bom estar contigo no meu coração É bom demais, bonitinho É tão bom, 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 bom Quem quer pão, 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 pão Bom estar contigo na televisão É tão bom, 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 bom Quem quer pão, 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 pão Bom estar contigo no meu coração A gente brinda de esconder Nem sempre a gente faz de conta Um dia a gente vai crescer Do mundo a gente toma conta A gente quer o azul do céu E o sol brilhando com certeza A gente quer da vida o mel Tão puro feito a natureza É tão bom, 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 bom Quem quer pão, 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 pão Bom estar contigo na televisão É muito bom estar com a gente É tão bom, 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 bom Quem quer pão, 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 pão Bom estar contigo no meu coração É bom demais, bonitinho Opa, tatá Que ursinho bonito Qual é o nome dele, hein? Esse é o ursinho pão, pão, pão Que lindo Ele é tão legal quanto você, meu amigão Vem meu ursinho querido Meu companheirinho Ursinho pimpão Vamos sonhar aventuras Voar nas alturas da imaginação Como na história em quadrinhos Eu sou o azinguinho Você, Peter Pan Vamos fazer nossa festa Brincar na floresta Ursinho Tarzan Enquanto o sono não vem Eu sou o chapéuzinho Você, meu galã Dança também Pimpão Pelo salão Pimpão É tão bonita Nossa canção Amanhã já vem Pimpão Dorme, pimpão O urso folgado Tu não tem missão Vem meu mocinho querido Ator preferido Da minha estação Vou te sonhar colorido Pegando bandido Na televisão Vamos deixar o cansaço Dormir num abraço Meu velho amigão Não fique triste Zangado Eu viro de lado E te jogo no chão Ah, meu ursinho palhaço Seu circo é um pedaço Do meu coração Dança também Pelo salão É tão bonita É tão bonita Nossa canção Amanhã já vem Pimpão Dorme, pimpão Pimpão O urso folgado Não tem missão Dorme, pimpão Pimpão É tão bonita Pimpão 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 Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos, dez num pequeno bote Vinham navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos, quase, quase virou Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos, dez num pequeno bote Vinham navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos, quase, quase virou Mas não virou! Agora o indiozinho não vai mais cantar, agora é com vocês, crianças! Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos, dez num pequeno bote Vinham navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos, quase, quase virou Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos, dez num pequeno bote Vinham navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos, quase, quase virou De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda Faz bem a saúde, movimenta o corpo De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda É pular corda De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda É pular corda É o maior barato, treino e coração De todos os esportes que eu faço, o melhor é pular corda É pular corda O homem bateu em minha porta E eu abri Senhoras e senhores, ponha a mão no chão Senhoras e senhores, pule no pé só Senhoras e senhores, leva a rodadinha e vá pro olho da rua Pula, 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 pula sem parar Pula, 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 pula sem parar Todo mundo pulando De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda É pular corda Faz bem a saúde, movimenta o corpo De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda É o maior barato, entregue o coração De todos os esportes que eu faço, o melhor é pular corda O homem bateu em minha porta E eu abri Senhoras e senhores, põe a mão no chão Senhoras e senhores, pule num pessoal Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vá pro óleo da rua Pula, 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 pula sem parar Pula, 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 pula sem parar Pula, 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 pula sem parar Lava uma, lava outra, lava uma Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira Lava uma, lava outra, lava uma A doença vai embora, junto com a sujeira Ferme, bactéria, manda embora embaixo da torneira Água uma, água outra, água uma Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Na beira da pia, tanque, pica, bacia, banheira Lava uma, lava outra, lava uma Lava outra, lava uma Lava outra, lava uma Lava outra, lava uma Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me veste gera vidro e se quebrou O amor que tu me tinha gera pouco e se acabou Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar Por isso, dona Maria, entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai simbora Todo mundo vai! Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me veste gera vidro e se quebrou O anel que tu me veste gera vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas gera pouco e se acabou Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar Por isso, dona Maria, entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai simbora Lua lá no céu, queijo, pão de mel Na ponta do céu, mostra no papel aonde encontrar A tal da dona felicidade Perguntei pro céu, perguntei pro mar Do mágico chinês, mas parece ninguém sabe Aonde a felicidade resolveu te tesourar Até que o anjo me disse Que ela existe, que é tão fácil encontrar Tem lá no fundo do vento, o amor é feito É só você se entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Seja feliz, você também Muito bem Muito bem Todo mundo com medo agora Lua lá no céu, queijo, pão de mel Na ponta do céu, mostra no papel aonde encontrar A tal da dona felicidade Perguntei pro céu, perguntei pro mar O mágico chinês, mas parece ninguém sabe Aonde a felicidade resolveu te tesourar Até que o anjo me disse Até que o anjo me disse Que ela existe, que é tão fácil encontrar E lá no fundo do vento, o amor é feito É só você se entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Lá 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Conseguir o quê, quase? Ser o que quer, se transformar no que quiser É o que eu queria conseguir um dia Igual a um super-herói Que se transforma todo dia Vou continuar, eu não vou parar Até conseguir me transformar Em algo que eu queira de verdade E não fique mais pela metade Vou continuar, eu não vou parar Até conseguir me transformar Em algo que eu queira de verdade E não fique mais pela metade É por isso que me chamam de quase É por isso que me chamam de quase Tudo se transforma com magia E vem a vontade de dançar Dançar Com as caçarolas E as folheronas se formou A banda musical Tudo é uma festa de sons Só tem que escutar com atenção A porta faz bran A chuva faz brim O vento faz shhh Eu te amo La, 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 la Mexe bem, mexe, mexe, mexe com as mãos, mexe, mexe, mexe com os pés. Mexe, mexe, mexe a cabeça, dança comigo, remexe bem. Mexe! Todo mundo mexendo. Legal! Não existe medo nesta dança, e nem dá vontade de parar. Solte o seu corpo, que seus sentimentos, pra que seja livre de verdade. Tudo é uma festa de sons, só tem que escutar com atenção. A porta faz brã, a chuva faz brim, o vento faz shhh. Eu te amo, la 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 la. Então se mexe, de ponta a ponta, essa é a dança, tu me mexe. Mexe, mexe, mexe com as mãos, mexe, mexe, mexe com os pés. Mexe, mexe, mexe a cabeça, dança comigo, remexe bem. Mexe, 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 mexe com as mãos, mexe, 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 mexe com os pés. Mexe, mexe, mexe a cabeça, dança comigo, remexe bem. Mexe, 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 mexe com as mãos, mexe, 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 mexe com os pés. Mexe, mexe, mexe a cabeça, dança comigo, remexe bem. Mexe, mexe, mexe com as mãos, mexe, 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 mexe com os pés. Mexe, mexe, mexe a cabeça, dança comigo, remexe bem. Mexe, 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 mexe a cabeça, dança comigo, remexe bem. Quando eu era neném, neném, neném. Eu era assim, eu era assim. Quando eu era criança, 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 eu era assim, eu era assim. Quando eu era mocinha, 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 eu era assim, eu era assim. Quando eu era mulher, 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 eu era assim, eu era assim. Quando eu era velhinha, 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 eu era assim, eu era assim. Quando eu era neném, neném, neném Eu era assim, eu era assim Quando eu era criança, criança, criança Eu era assim, eu era assim Quando eu era mocinha, mocinha, mocinha Eu era assim, eu era assim Quando eu era mulher, 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 eu era assim, eu era assim Quando eu era velhinha, 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 eu era assim, eu era assim Vamos lá garotada! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Muito bem, crianças, agora eu, a dona aranha, vou descer pela parede A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Vamos lá pessoal! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Muito bem, crianças, agora eu, a dona aranha, vou descer pela parede A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Eu sou o azedo, meu humor nunca está legal Sempre estou no meu vulcão reclamando e tal Se alguém me dá um sorriso eu digo Mas o que é isso? Se me chamam pra festa eu digo Não interessa Se querem me dar um abraço eu fico bravo E não disfarço sem alegria Nem docinho sou o azedo afinal Eu vou a ver com o meu humor nunca está legal Sempre estou no meu vulcão reclamando e tal Se alguém me dá um sorriso eu digo Mas o que é isso? Se me chamam pra festa eu digo Não interessa Se querem me dar um abraço eu fico bravo E não disfarço sem alegria Nem docinho sou o azedo afinal Eu sou o azedo, meu humor nunca está legal Sempre estou no meu vulcão reclamando e tal Eu sou o azedo, meu humor nunca está legal Sempre estou no meu vulcão reclamando e tal Eu sou o azedo A Pug e o Percebejo fizeram a combinação Fizeram serenata debaixo do meu colchão A Pug e o Percebejo fizeram a combinação Fizeram serenata debaixo do meu colchão Torce, retorce, procuram mas não vejo Não sei se era Pug ou se era o Percebejo Torce, retorce, procuram mas não vejo Não sei se era a Pug ou se era o Percebejo A Pug toca banjo, Percebejo, violão E o ganado do piolho também toca radecão A Pug toca banjo, Percebejo, violão E o ganado do piolho também toca radecão Torce, retorce, procuram mas não vejo Não sei se era Pug ou se era o Percebejo Torce, retorce, procuram mas não vejo Não sei se era Pug ou se era o Percebejo Lá vem a dona Puga vestidinha de balão Dando braço, dando braço ao piolho na entrada do salão Lá vem a dona Puga vestidinha de balão Dando braço ao piolho na entrada do salão Torce, retorce, procuram mas não vejo Não sei se era Pug ou se era o Percebejo Torce, retorce, procuram mas não vejo Não sei se era Pug ou se era o Percebejo Torce, retorce, procuram mas não vejo Não sei se era Pug ou se era o Percebejo Torce, retorce, procuram mas não vejo Não sei se era Pug ou se era o Percebejo Que você era Pug ou se era Pug ou se era E aí Pug ou! Música Amém. Tudo pode ser, se quiser será, o sonho sempre vem, pra quem sonhar. Tudo pode ser, só basta acreditar, tudo que tiver que ser, será. Oi Patatá, vamos levar todas as crianças no lugar onde nascem os sonhos, haha! O sonho está no ar! Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz, esteja meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser, meu Deus que está lá em cima vai me dar, me dar toda coragem que puder, que não me faltem forças pra lutar. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer, todos somos um, e juntos não existe mal nenhum. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer, o sonho está no ar, o amor me faz cantar. Lua de cristal, que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz da minha vida cheia de emoção. Lua de cristal, que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz da minha vida cheia de emoção. Lua de cristal, que me faz sonhar, faz da minha vida cheia de emoção. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Estreja meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser, meu Deus que está lá em cima vai me dar. Me dar toda coragem que puder, que não me faltem forças pra lutar. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um, e juntos não existe mal nenhum. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer. O sonho está no ar, o amor me faz cantar. Lua de cristal, que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz da minha vida cheia de emoção. Lua de cristal, que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz da minha vida cheia de emoção. Lua de cristal, nova de cristal. Tinho 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 tinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha os olhos do chinês. O seu nome é Xin Xin Xin. Veja como ele dança bem Tchim, 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 tchim Um, dois, três, quatro, cinco, seis Olhe os olhos do chinês O seu nome é Xanxan, Xen Veja como ele dança bem Tchim, 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 tchim Tchim, 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 tchim Todo mundo vai! Tchim, 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 tchim Um, dois, três, quatro, cinco, seis Olhe os olhos do chinês O seu nome é Xanxan Veja como ele dança bem Tchim, 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 tchim Um, dois, três, quatro, cinco, seis Olhe os olhos do chinês O seu nome é Xanxan Veja como ele dança bem Tchim, 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 tchim! Tá gostando, Panetim? Adorando! Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão Levou mais de uma hora pra fazer arrumação Já mais tá aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o nariz no chão Levou mais duas horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu a barriga no chão Levou mais três horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o bumbum no chão Levou mais quatro horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o joelho no chão Levou umas cinco horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o pé no chão Levou umas seis horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Mas até que eu fiquei uma boneca bonitinha, não é? Eu adoro música, cantem pra mim Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão Levou mais de uma hora pra fazer arrumação Desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o nariz no chão Levou mais duas horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu a barriga no chão Levou mais três horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o bumbum no chão Levou mais quatro horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o joelho no chão Levou umas cinco horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o pé no chão Levou umas seis horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Era uma vez uma baratinha Que queria, que queria se casar Saiu voando procurando um barato Mas o barato tá difícil de achar Tchá, 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 tchá Quem quer casar com a dona baratinha Que é bonitinha e tá doidinha pra casar Também tem dinheiro na caixinha E gosta muito de dançar o tchá, 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 tchá Legal! Que legal! É! Era uma vez uma baratinha Que queria, que queria se casar Saiu voando procurando um barato Mas o barato tá difícil de achar Tchá, 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 tchá Quem quer casar com a dona baratinha Que é bonitinha e tá doidinha pra casar Também tem dinheiro na caixinha E gosta muito de dançar o tchá, 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 tchá Eu não gosto de sorrir Onde tem alegria Eu prefiro destruir Isso é pra estragar a brincadeira Eu sei o que fazer Eu tenho a minha maneira Eu sou amarga Eu sou a mais malvada Não gosto de risada O que eu mais quero é o mundo dominar Só gosto de mim mesma Todo o resto tanto faz Amigos, eu não tenho E isso me satisfaz Por azedo eu tenho muita dó Quando o assunto é maldade Eu sou muito pior Eu sou amarga Eu sou a mais malvada Não gosto de risada O meu objetivo é o mundo dominar Eu sou amarga 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 Eu sou amarga